E hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre a skin vitoriosa de 2019 novamente, porque aparentemente ela foi já revelada, ou pelo menos é um pequeno teaser, porque naquela transmissão que a Riot lançou um monte de coisa, eles deixaram passar uma tela com alguém fazendo desenho de uma skin, e essa skin era a skin vitoriosa, ou pelo menos deveria ser a skin vitoriosa desse ano, que vai ser a skin vitoriosa desse ano. Inclusive a skin para Lulu, beleza? Então vamos comentar essa skin, eu peço que você deixe aquele gostei maroto no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lançou aqui de todo santo dia. E vamos lá, o que a gente tem aqui? Essa imagem que ele me mandou foi o Vidoto, eu não sei quem produziu essa imagem, se foi você, por favor escreva nos comentários que eu te dou os créditos. E olha só que interessante, aqui a gente tem alguém desenhando ali uma skin, e essa skin provavelmente é para Lulu, muita gente vai falar, não, mas essa skin é da Aniversário, aquela skin especial, que inclusive eu vou lembrar você, joga a partida. Tem que entrar no LOL e jogar uma partida, e você vai ganhar o seu prêmio depois, você tem que jogar todos os dias se você quiser a skin da Anny, entendeu? A partir de hoje, então já entra e joga, beleza? Então a gente tem aqui a skin sendo produzida, e aquela skin da Anny, ela não tem isso aqui, ela não tem essas coisas na mão, a roupa dela é diferente, as duas personagens podem ser parecidas, porque elas são baixinhas e coisas do tipo, mas essa aqui obviamente é a Lulu. Quem não consegue ver a Lulu aí, tem que jogar mais lá, é totalmente a Lulu. E aqui a gente tem alguns detalhes relacionados às outras skins vitoriosas, olha só, tem aquelas gemas da Sivir, tem as gemas da Morgana, tem as gemas também da Elise, então a gente pode ter, inclusive, os designs das skins vitoriosas agora, eles têm colocado mais esse púrpuro, esse roxo assim, esse roxo clarinho, e a gente teve isso no Graves, a gente teve isso na Sivir, a gente teve isso no Maokai, não teve, eu acho, ou teve, não lembro se no Maokai tinha algum detalhe, mas a gente teve na Oriana também. Antigamente era mais azulzão mesmo, né, depois de alguns anos a Riot foi começando a colocar mais púrpura, né, nos personagens. E agora a gente vê que a roupinha da Lulu tá bem púrpura, então isso provavelmente as cores, né, as cores das cores são as skins vitoriosas, então a gente pode ter a ideia que essa vai ser a skin vitoriosa desse ano mesmo. Em ênfase que muita gente vai falar, pô, mas a Lulu, eu nem vi a Lulu sendo escolhida esse ano, a Lulu não é tão relevante, mas eu quero lembrar você que a skin ela é escolhida geralmente entre o final de um ano até o começo do ano, então, pensa assim, se a Riot tivesse escolhido na metade do ano, ela ia escolher o personagem mais relevante do League of Legends naquela época, o Aatrox foi o personagem mais relevante de abril até agora, então, se fosse escolhido depois de abril, seria o Aatrox. Se fosse antes de abril, eles teriam que escolher outros personagens que estavam relevantes naquela época, por exemplo, Terry e o Mestri. Só que aí a gente tem que lembrar de mais uma coisa, a Riot ela pode escolher no final do ano também, então, por exemplo, esse ano a gente tá tendo muita relevância de Jinx na rota inferior, e a Riot usa um sistema cíclico pra lançar as skins, então já faz uns 4 anos que não sai skin de suporte, então agora a gente tá recebendo uma skin de suporte, depois a gente vai receber uma skin de ADC, aí depois uma skin de top lane, ou até mesmo o próximo seja uma skin de top lane, depois uma skin de ADC, mas a ideia é você ficar rotacionando e não lançar sem, por exemplo, 2 suportes em seguida, ou 2 mids em seguida e coisas do tipo, certo? Então, já fazia muito tempo que não saia um suporte, agora a Riot está lançando novamente um, e assim a gente vai seguindo. Então, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre as possibilidades de campeões que poderiam receber skin, muita gente reclamou do vídeo, mas muita gente gostou, muita gente colocou teorias, e muita gente inclusive acertou, porque teve muita gente que falou que provavelmente ia sair uma skin da Lulu por conta disso, porque a Riot escolheu bem no final do ano passado, e no final do ano passado, a Lulu estava extremamente relevante. O Mata, ele é um streamer, e rolou uma treta com ele, porque ele estava zoando muito as mulheres de estarem jogando com a Lulu, e coisas do tipo. Eu até entrei um pouco nisso, e fiz algumas postagens falando que, na verdade, você não deve culpar as pessoas por jogarem com a Lulu, mas às vezes a Lulu é tão relevante, que ela acaba fazendo com que todo mundo que joga com ela tenha muito mais liga, porque o Liga Flags é um jogo assim. Se você está jogando muito bem com o Azir, você é o melhor jogador de Azir do Brasil, mas o Azir é um campeão ruim, você não vai estar no desafiante, você vai estar numa liga baixa, mesmo que você seja o melhor jogador de Azir do Brasil. Assim como, por exemplo, o melhor jogador de Doutor Mundo, talvez não consiga subir de liga, comparado ao melhor jogador, por exemplo, de Timo, entendeu? Então, tem essas discrepâncias entre os campeões. É muito difícil a gente assumir isso, porque eu sei que tem galera que gosta de culpar. Ah, não, eu não sobo de liga porque o meu campeão é muito bom, mas sempre tem gente ruim no meu time. Quando, na verdade, você não sobe de liga porque você está investindo no lugar errado, às vezes, né? Ou está fazendo as coisas erradas. E, às vezes, isso influencia. Então, assim como, por exemplo, o melhor jogador de um campeão ruim não vai subir de liga, ou pelo menos o máximo que ele poderia chegar seria no Platina 1, o pior jogador de outro campeão que seja muito relevante, ele vai subir muito de liga também. Então, vamos lá. Atualmente tem o Atrox. O Atrox só tem que apertar Q para ganhar as partidas. Aí o pior jogador de Atrox, ele vai estar no ouro. Enquanto o melhor jogador de Atrox vai estar no desafiante. Porque o Atrox é um personagem extremamente relevante, e é por isso que a Riot sempre nerfa ele. Assim como a Kari também tem problemas similares, e muitos outros campeões passam por situações parecidas, entendeu? E, no caso, naquela época que o Mata estava reclamando disso, era Lulu e Nami. Lulu e Nami estavam extremamente quebradas, e muita gente estava esperando que a skin do ano passado ia ser da Nami. Por quê? Porque a Nami era um personagem que estava sendo muito relevante, e estava todo mundo esperando que fosse ser uma campeã suporte. Só que aí a Riot acabou escolhendo uma mid laner, né, para lançar a Oriana e depois fazer outra coisa. Então, naquela época, a Nami estava muito forte. A Nami tinha recebido uma skin recentemente, muita gente falou, pô, então essa skin da Nami programa vai fazer com que a Nami não seja a skin vitoriosa desse ano. Ficaram com raiva por causa disso. Mas, vamos pensar, a Riot já tinha escolhido a Oriana no começo, no final de 2017. Então, 2017, ela estava sendo relevante. Na época da pré-temporada, inclusive, de 2017, ela estava sendo relevante, e a Riot escolheu naquela época para ela ser a campeã que ia marcar a temporada de 2018. E, no caso, 2019, a gente teve uma coisa parecida. Porque, naquela época, a Lulu estava muito relevante da Solo Kill. Tanto que quem jogasse de Lulu conseguia subir muito fácil de liga. E isso, qualquer pessoa... Então, a gente olhava para os suportes. E aí, a gente ia reclamar que o suportes estava jogando de Lulu. Achei isso injusto. Porque a pessoa joga bem com a Lulu, e a Lulu é uma personagem extremamente relevante, e a pessoa sobe de liga por causa disso. E eu já vi várias vezes isso acontecer. Agora, a gente está vendo isso com a Jinx, né? A Jinx é uma personagem extremamente relevante. O cara que joga de Jinx, com certeza, vai ter muito mais resultado do que o cara que joga de Kog'Maw. Assim como a Caitlyn era assim. Então, às vezes, a gente vê a galera reclamando de Monochamp no Rael. Por quê? Porque o cara joga muito com um campeão só, e esse campeão é extremamente relevante. Aí você tem lá, por exemplo, 50 jogadores Monochamp. E aí você vai ver. Cada campeão que está sendo Monochamp é um campeão que é muito forte, que está sendo nerfado também. Exemplo. Acho que foi na temporada de 2018 mesmo. Quando você analisava os tops coreanos, aliás, os tops jogadores, não os jogadores da rota topo. E aí você tinha vários jogadores da rota meio lá. E tipo, o top 20, os 20 melhores jogadores da Coreia, eles jogavam na midlane, tá? Tinha jogadores que eram de ADC também, mas a maior parte era de midlaner, e todos eles eram main Thalia. Tinha alguns que jogavam com outra coisa, mas era tipo, a Thalia estava entre os três mais jogados. Então, você pensa, os caras chegaram lá por quê? Porque eles jogam muito bem, ou porque eles jogam muito bem de Thalia? É isso que você tem que entender. Então, isso faz diferença na hora que você vai subir de liga. E como, nessa época, a Lulu estava sendo muito reclamada, de uma gente falando que a Lulu estava OP, ou que todo mundo jogava de Lulu, é justamente por causa disso, porque a Lulu estava muito relevante. Inclusive, eu sabia disso, e eu joguei muito de Lulu também. Tanto que eu fiz vídeos aqui no canal do Laboratório sobre a Lulu. Eu não sei se você lembra dos builds de Lulu metrador e tal. Eu fiz vários vídeos sobre isso, por causa disso, porque eu queria ensinar vocês que esses campeões estavam relevantes, e que eles iam fazer vocês subirem de liga agora. Talvez eu faça novos vídeos dessa forma, mas eu mudei muito o formato de vídeo do canal, até porque eu recebia muito hate nessa época, porque eu fazia vídeos sobre um campeão, e vinha um monte de gente me xingar e falar um monte de coisa. E não é porque eu não tenho, porque às vezes você pensa, pô, Daiquim, não liga pra essa galera que fica te reclamando, não. Mas é porque assim, você pensa, pô, me esforce pra caramba, eu faço um conteúdo, pego umas views medianas, e a galera vem me xingar ainda. Tipo, isso me deixa um pouco chateado. E aí eu comecei a ver que falar sobre curiosidades do jogo, falar sobre coisas que passaram, criar o Lendas do Solo, que eu focar mais em narrativa, dava muito mais visualização, e muito mais escrito, e muito mais gente gostava. Porque a maior parte das pessoas já tem já isso na cabeça, já fica fechado. Esse campeão é forte, dane-se o que os outros tem pra falar sobre isso, porque esse campeão é o melhor campeão do jogo, porque eu jogo com ele, e se alguém reclamar, eu vou xingar essa pessoa. É isso que acontece, infelizmente, na nossa comunidade. E as pessoas já são muito sentimentais, então eu evito ter que bater de frente com isso. Até porque, eu bati de frente com isso durante vários anos, eu fiquei quatro anos fazendo isso, e sempre batendo de frente, recebendo essas críticas da galera, e eu cheguei no ponto de pensar assim, cara, tipo, eu sei essas coisas, eu subo de liga, e por causa disso, você tem um monte de gente que tá preso lá no Liga Baixa, porque elas não querem acreditar, ou não querem aceitar, e não querem melhorar também. Então eu não sou, tipo, eu não tenho que obrigar elas a aprender a jogar também. Mas enfim, isso mostra, né, que a skin foi escolhida. Infelizmente, a gente errou. Eu escolhi, pelo menos, outras skins. Eu tinha falado do Terek e da Sona, né? Só que, aí que entra a questão da época, né? Eu não esperei que a Riot fosse escolher tão cedo. Então, se a Riot escolher agora, que nem eles escolheram ano passado, foi mais ou menos nessa época, que eles escolheram a Lulu, eles vão escolher a Jinx, provavelmente, se for atirador. Relevante, talvez seja o Atrox também. Mas aí, vamos lá. Pode ser a Jinx, pode ser, deixa eu ver, outro personagem que pode ser escolhido aqui. Pode ser a Caissa, embora que a Caissa já recebeu tantas skins competitivas, né? Que eu acho bem difícil que eles façam mais uma. Muita gente falou também sobre a época das skins. A gente tem que lembrar também, tipo, se tem seis meses de distância entre o lançamento de uma skin e o lançamento da skin vitoriosa, a gente não deve contar essa skin que saiu há seis meses atrás como uma skin que vai contar, por exemplo, pra não sair outra skin. Por exemplo, muita gente veio reclamar que eu tinha falado do Ezreal. O Ezreal tinha sido lançado durante o evento de abril do MSI. Só que aquele evento é muito antigo, então até passar seis meses isso já tá na janela de você lançar outra skin pra ele. Tanto que a gente vê a Lux recebendo essa janela de skins. A Lux é a personagem que mais vende skins no League of Legends e ela lança skin todos seis meses. Então eu acho que isso ia ser uma janela de skin parecida no caso do Ezreal ou de qualquer outro personagem que tivesse. Então, por exemplo, a gente falou que o Atrox não vai receber porque ele recebeu a skin do ano novo. Talvez não, porque o ano novo tem muita distância até o final do ano, né? Então a Riot programa tudo isso. A Riot tem um cronograma do começo ao fim das skins. Então, você tem que entender. Quando eles começaram a fazer a skin da Lulu, já tava tudo programado pro ano inteiro. Então poderia sair duas skins pro Atrox, por exemplo. Eles começam o ano lançando uma e aí eles já vão fazendo a segunda também. Mas enfim. A Riot acabou decidindo que ia ser uma personagem suporte mesmo e dessas personagens suportes na época a Sona ficou forte depois. Se fosse depois teria sido a Sona e o Terek foi na época do afunilamento de ouro, no caso. Então, eles escolheram depois do Terek deixar de ser relevante por causa do afunilamento de ouro e antes do Terek voltar a ser relevante por causa do build duplo, da rota inferior de Sona e Terek. Então, o Terek poderia muito fácil ter sido escolhido se eles tivessem pego a janela certa, mas eles escolheram na janela da pré-temporada. E aí eu me pergunto, isso mostra, porque a gente tá vendo várias vezes que a Riot escolhe a skin vitoriosa assim que eles lançam a skin vitoriosa. Então, é como se tivesse uma equipe que estivesse trabalhando com a skin vitoriosa o ano inteiro. Porque pra fazer uma skin de LOL, não é uma coisa que você faz do dia pra noite, é uma coisa que demora meses, vários meses fazendo. Então, eles demoram 6 a 7 a 8 meses pra lançar uma skin. E aí, essa equipe que trabalha na skin vitoriosa demora um ano pra fazer a skin e eles começam, por exemplo, a remodelar a skin bem no começo quando eles lançam a skin mesmo. Então, por exemplo, agora vai sair essa skin da Lulu e aí eles já escolhem um próximo personagem e começam a fazer as ideias e fazer o processamento de dados pra lançar a próxima skin no ano que vem e não atrasar. Principalmente essa que não pode atrasar de fato, né? E é isso aí, claro. Praticamente pra mim tá certo. É a skin da Lulu vitoriosa, até porque ela está vestida com traje de gala, com luvas e coisas bonitas. Eu acho ele legal, gostei bastante. Eu gosto muito da Lulu. Lembrando que você pode, tem que chegar no ouro pra pegar essa skin. Tem vários guias aí na internet, como eu falei pra vocês, Djoko, Ukla, Ken, meu canal, tem vários canais aí que vão ajudar vocês, o Maquilândia. Entra nesses canais que eu tenho certeza que se você trair radar, um mês e meio dá tranquilamente pra você pegar o ouro. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até depois!